Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. E se você precisar de aulas particulares de química, você pode entrar em contato comigo pelo número que está na descrição deste vídeo. Vamos à resolução dessa questão que diz o seguinte. Dentre as estruturas abaixo, duas representam moléculas de substâncias pertencentes à mesma função orgânica, responsáveis pelo aroma de certas frutas. Bom, a função orgânica responsável pelo aroma de várias frutas é a função éster. Mas mesmo que você não soubesse disso, tá? Eu vou marcar aqui, ó, que é a função éster. Se você for analisar as estruturas, você consegue perceber alguma coisa parecida entre elas. Por exemplo, essa daqui, ó, eu tenho bolinhas brancas e várias bolinhas brancas menores ligadas a essas bolinhas brancas. Você vai perceber que essas bolinhas brancas maiores, elas sempre têm quatro bolinhas ao redor, ó, encostadas nelas. Isso faz com que elas sempre estejam fazendo quatro ligações. Quem estuda química orgânica sabe que isso é comum no átomo de carbono. Enquanto essas bolinhas bem pequenininhas seriam os átomos de hidrogênio, tá? Porque só fazem uma ligação química. Mas, até ignorando isso, o que pode ser da mesma função orgânica? Olha, aqui, ó, eu tenho duas bolinhas, vou falar cinzas, né, entre aqui as duas bolinhas brancas. Então, você percebe esse pedaço da estrutura aqui, ó. Olha aqui, é diferente, ó. As duas bolinhas cinzas, elas estão no final da estrutura. E uma das bolinhas cinzas está ligada a um hidrogênio, uma bolinha branca pequena. Então, aqui você vê uma diferença entre essas duas. Tem mais alguma parecida com essa? Duas bolinhas cinzas entre as bolinhas brancas, ó. Uma só está ligada a uma bolinha branca, e a outra bolinha cinza está entre duas bolinhas brancas. Então, isso acontece aqui também, ó. Está entre duas, essa só está ligada nessa. Então, aqui você percebe que essa estrutura C, ela é da mesma função orgânica da estrutura A. Sem ter feito, assim, muita análise, sem saber que é é éster, só analisando as estruturas das bolinhas que a gente tem. E aqui eu tenho uma coisa diferente, ó. É só uma bolinha cinza. Então, é uma outra função orgânica. Então, aqui a gente já consegue resolver a questão só fazendo essa observação, que é a mesma parte da estrutura que eu tenho na C, que eu tenho na A. É a mesma função orgânica, tá? A gente vai vir aqui, ó. Essas estruturas são C e A, ou A e C, né? A gente tem isso aqui na letra D de dado. Vou marcar já como nosso gabarito. E aí eu vou fazer uma explicação um pouquinho maior sobre a função que a gente tem aqui, ó. Então, a bolinha que a gente tem de cinza é o oxigênio. E você vai perceber que o éster, ele tem o C dupla O ligado a O C. É isso que você tem que ter para ter uma função éster. É claro que o dupla O, você não percebe ele aqui, ó. Mas o oxigênio precisa fazer duas ligações para ficar estável. Aqui ele está fazendo uma, duas, que seria esse oxigênio, ó, com duas ligações simples. Só que aqui, como ele só está fazendo uma, essa uma tem que ser uma ligação dupla. Então, é uma função éster que nós temos aqui. A mesma coisa nesse caso. O oxigênio com duas ligações, e esse é o oxigênio com uma dupla. Então, esse pedaço da estrutura que a gente tem aqui, ó, mostra para a gente que a gente tem a função éster. A mesma coisa, esse pedaço da estrutura aqui, mostra que nós temos a função éster. Tá? Pedaços muito parecidos. Já aqui, eu tenho carbono, fazendo uma dupla com oxigênio, uma simples com oxigênio, que se liga a um hidrogênio. Se eu tenho C, dupla, O, OH, eu tenho uma função chamada de ácido carboxílico. Então, aqui eu tenho um ácido. O éster eu tenho nessa estrutura e nessa outra estrutura aqui, ó, éster. E nós temos um oxigênio entre dois carbonos. Essa estrutura aqui é a chamada, a estrutura do éter. O nome é bem parecido com éster, né? E até a estrutura lembra um pouco, só que só tem o oxigênio no caso do éter. Então, a gente viu aí as funções orgânicas que nós temos nesses casos. E o gabarito dava para ter sido tirado. Se você soubesse que a mesma função orgânica, ela tem uma parte da estrutura que é igual, já seria suficiente para você resolver essa questão com uma questão bem tranquila. Bom, pessoal, é isso. Terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e compreendido passo a passo na resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no nosso canal e também de ativar o sininho de notificações caso você queira receber mais videoaulas assim como essa aí no seu YouTube, tá bom? Forte abraço e a gente vai se ver numa próxima aula. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí